Boa noite, amigos do Canelada! Noite alvinegra na Neoquímica Arena. O Corinthians no duelo de gigantes. Corinthians contra estudiantes, tetracampeão de Libertadores, gigante do futebol argentino. E o Corinthians não só venceu. Corinthians venceu e jogou. A gente viu hoje um Corinthians jogar futebol, um Corinthians perder oportunidades, a chance que o Mosquito perdeu. No final do jogo, o Romero fez mais uma jogadaça. Fez contra o Cruzeiro, fez hoje, deixou o Mosquito na cara do gol sem goleiro. E ele chutou por cima, o Vanderlei Luxemburgo não acreditou, o Romero não acreditou, a torcida que lotou a Neoquímica Arena não acreditou. Teve direito à homenagem, né? As vítimas aí do acidente trágico de ônibus na volta do jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Baita homenagem aí para as vítimas. Parabéns ao Corinthians. Parabéns à torcida corintiana. E eu já dou boa noite aqui ao velho Vamp, Bruno Prado, Zé Manuel. Agora, Bruno Prado, o velho Vamp ainda está arrumando o microfone, está rindo à toa, está feliz, está eufórico. E foi um bom jogo do Corinthians, né? Foi o que a gente já criticou muito esse Corinthians. O Corinthians hoje passa a focar também na Sul-Americana, porque foi eliminado da Copa do Brasil. Tem aí o objetivo de sair ali, de perto da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas fez uma boa atuação, né, Bruno? Fez sim. Boa noite a você, Pilhada, todos aqui. Poderia até ter feito o segundo gol nesse lance que você falou do Mosquito. 2x0 deixaria a classificação muito bem encaminhada. Claro que 1x0 é uma vantagem. Na fase anterior também fez um gol aqui contra o News Old Boys. Foi 2x1. Ele segurou o empate lá na Argentina e conseguiu a classificação. Foi um jogo, sim, bom do Corinthians, dentro do que o Corinthians pode apresentar hoje. O início foi ruim. Até quando o Corinthians faz o gol, o Estudiantes estava melhor no jogo. Mas aí o Corinthians melhorou. O Estudiantes chegou a assustar. E o Estudiantes, mesmo quando tentou empatar, acho que a única chance que ele teve foi ainda no primeiro tempo. Chance clara, né, dizendo. Chance clara. Foi ainda no primeiro tempo uma falta, né, que o Sousa cobrou. A bola foi na trave e depois foi na mão do Cássio. Então o resultado foi justo, merecido. Está aberto. Agora vai jogar lá em La Plata. Mas o Corinthians hoje... Então, no final, esteve até mais próximo de fazer um segundo gol. Então, foi uma partida boa dentro do que o Corinthians pode fazer hoje. A situação do clube. E acho que da molecada, acho que vale destacar mais uma vez o Murilo e o Moscardo. São muito bons. Os dois, eu gosto. São caras que entraram no time e ganharam o lugar. O Moscardo não tem 17 anos. Ele é um garoto muito novo ainda. Então são dois jogadores que têm potencial para ajudar o Corinthians em campo e já estão ajudando. E num time que tem a situação financeira, que tem o Corinthians, eles daqui a pouco serão negociados. E o Corinthians pode fazer uma boa grana também com os dois. O Moscardo, ele não só tem um bom futebol, como ele tem personalidade para um moleque de 17 anos. É uma das grandes revelações aí desse Corinthians. Ele chegou, hein? Ele chegou, ele está empolgado. Ele está vendo o Corinthians... Ele está vendo o Corinthians sair na frente. 1x0 dentro da Neokimic Arena lotada. Homenagem bem merecida aí para as vítimas. Mas, Ivamp, que gol é esse que o Mosquito foi perder no fim do jogo, sem goleiro? Pô, o Romero, o Romero está crescendo, hein? A gente já cornetou muito o Romero nessa volta dele ao Corinthians. Está crescendo. Deu assistência para o gol contra o Cruzeiro. Hoje fez uma bela jogada e deixou o Mosquito na cara do gol. Só Deus sabe como o Mosquito perdeu aquele gol. Ninguém acreditou. Nem o Mosquito. Agora, Romero crescendo, está dando carrinho para tudo que é lado. Está voltando àquela raça do Romero. Só que o Mosquito jogou a chance de sair com 2x0 para a Argentina. E aí, sim, estaria bem encaminhado. O que falar da atuação, Vamp, não começou muito bem. Mas o Corinthians convenceu no jogo de hoje contra o Estudiantes, que é um baita adversário. Boa noite, Chico. Boa noite, Bruno. Boa noite, Zé. Estamos aí chegando ao mês de setembro. Só tem um time brasileiro que está em três frentes. Só o São Paulo. Está aí no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Quando a gente perdeu a sua vaga em uma final de Copa do Brasil semana passada. Fez o resultado hoje, um resultado importante. Uma equipe que é o Estudiantes, que eu acho que até tem mais qualidade do que a União de Bois. O Corinthians ganha e segura o segundo jogo lá. O Luxemburgo optou pelo título lá. O caminho é o seguinte, Chico. Para ganhar um título no ano, não chegou nem as finais do Paulista. Eliminado o Libertador em primeira fase. Caiu na Copa do Brasil. Está na Sônia-Americana vivo. É um time grande, que tem sua torcida, vai chegar um título aonde? Uma sul-americana que também te leva a Libertadores diretamente o campeão. A Copa do Brasil está em uma situação incômoda ali, porque os times de baixo no Brasileiro vão chegando. Mas eu acho importante. É uma vantagem. Você pode votar para a Argentina enfrentando um time que tem quatro Libertadores. Campeão, B, Tri e Teta. E o Mundial. E o Mundial de Clube também, né? Onde está o Verona, não sei se ainda está exercendo a função de presidente do clube. Ganhou aqui uma Libertadores diante do Cruzeiro. É uma vantagem boa, tipo. Foi uma atuação boa, Vamp, diante do que a gente já ganhou nesse Corinthians? Eu acho que sim, porque a gente está... Teve chances, né? A gente está agindo assim, a gente comenta aqui, vai em cima da audiência. Aí você fala, não sei quantos mil likes, dá o like lá, e tem não sei quantas pessoas no YouTube. Mas só que o mundo todo, ninguém já é sobrando. Eu estou vendo o futebol mundial, ninguém já é sobrando, não. Né? É uma vantagem. Você vai votar para o jogo na Argentina, de repente pode perder por 1x0 e ir para os pênaltis. E tem um monstro, esse caça é um monstro. Pegar nas pênaltis. Você pode empatar o jogo. Não pode perder quando é diferença de dois gols, que aí você está eliminado. O estudiante passou pelo Goiás, com sobra passou, mas foi outra situação. Se o Corinthians passa, chega uma semifinal, aonde ele vai enfrentar times brasileiros, né, Brunson? América ou Fortaleza. América ou Fortaleza. Então, está de bom tamanho, eu acho que está sim. E eu queria também te dar os parabéns, ele cortou o cabelo. Você gostou? Eu vou pesquisar aqui, quando você perguntar para o Zé ou para o Bruno, que tem um deus de beleza na metodologia grega, né, e você não está completo como um deus, porque ele fotou a camisa nossa. Mas, doutor Bonito, eu fiquei sabendo que você estava mostrando aí troféus teus hoje na programação. Ah, você está maluco. Eu fiquei sabendo que você estava mostrando aí... Troféus? Fotos de troféus seus aí para a equipe, não? Não, eu não. Não teve isso, não? Não, a gente fez o programa nosso lá, o Bate Pronto. Eu fui para o União dos Operários. Que maravilha, União dos Operários, né? Hoje teve uma comida legal lá, a gente jogou, meu time empatou 4x4, não perdemos, eu peguei uma caixa. E depois vim para cá, eu não entendi. Depois eu te falo, então... Troféus? Troféus, vitórias suas que você estava mostrando aí para o pessoal. Ah, eu fiquei sabendo, então vai ver que tem gente inventando. Então se eu apertar para o Zé, para o Lula na Câmara, vai lá ser um campeão. Vamos ver quem está inventando e eu te conto que eu não aguento. Não aperta que eu não aguento. Ah, não, é verdade. Ah, é verdade. Ah, agora eu me liguei. Você ligou? Estou voando, o Daniel Leão ficou. Você está voando. Nossa, o velho vampiro sempre voa. É só ameaçado. É alto o nível. É troféu grande. É, pô, eu peguei, sabe o que é a taça mídia? Campeão da Copa São Paulo, eu nunca fui, né? Agora eu entendi. Ai, o troféu aqui, ó. Olha aí o troféu do velho vampiro. Mentira, cobrança, Chico. No dia você vai pagar a minha semestral, irmão. Você é Manoel de Barros, fazer a pressão certa. É. Eu liguei. A gente está falando, né, sobre um jogo. É a Luísa, o cara que é o Deus grego. Sobre um jogo. Você pode procurar que não tem Deus grego igual a mim, que a minha performance em quatro paredes, Deus grego nenhum faz. Você botando o cabelo cortado, o implante está da hora, hein? Está crescendo mesmo. Gostou, velho vampiro? Porra, cresce mesmo. É o uso que não funciona. Você já viu hoje. Eu? Ô, Zé Manoel, falando sobre esse jogo de hoje, né? O Bruno falou do Moscardo. Eu acho que o Fábio Santos fez uma boa atuação hoje. Eu gostei do Fábio Santos hoje, Vambi. Você gostou? Você gostou, Zé? Fábio Santos, muito. Eu achei o Fábio Santos muito bem no jogo hoje. Gil. Gostei muito. O Gil, que fez o gol. O Romero. O Romero entrou bem. Entrou bem. Ele entrou movimentando tudo ali. É, o Moscardo a gente falou, que o Bruno falou. Não gostei do Matias Rojas. É, o Renato Augusto também não. Nem Renato Augusto. Hoje não mostrou muita coisa, mas o Rojas, querendo ou não, deu assistência para o gol. Deu. Bateu no escanteio lá para o gol. Que é aquele jogador que o Mauro César sempre falou que bate bem na bola. Sim. Ele sempre falou, não é um grande jogador, mas chuta bem, cruza bem. É aquele moleque que bate bem na bola. Ele está numa boa posição, que bateu mal, mas o escanteio ele mandou bem. O que esperar desse Corinthians para esse jogo de volta? Porque o Corinthians, eu falo e repito, deu muito mole. O Mosquito não pode perder um gol daquele num jogo de mata-mata contra um gigante argentino. Era para sair daqui com 2x0, com uma excelente vantagem lá para fora. Agora, o Corinthians é favorito depois dessa vantagem? Não, de forma alguma. O adversário é muito mais forte do que o News Old Boys. E assim, eu acho que o Estudiantes, que no final do jogo também não se lançou buscando um empate, ele ficou mais ou menos satisfeito com esse 1x0. Ele está recordando aquele playoff, né? Antes das oitavas, quando ele enfrentou o Barcelona, perdeu lá por 2x1 e na volta fez 4x0 em casa. Está apostando na força do seu torcedor. Quinto lugar no campeonato argentino, vinha numa sequência de seis resultados positivos, só perdeu na última rodada lá na Argentina. Disputou na fase de grupos da Sul-Americana com o Bragantino, a liderança do grupo. Empatou os dois jogos contra o Bragantino, né? Os dois ganharam todos os jogos contra os outros dois adversários que eram muito fracos. Mas, ou seja, a equipe do Estudiantes vem fazendo uma campanha legal na Sul-Americana. E sofreu a derrota no jogo de hoje. E assim, eu achei os dois times muito satisfeitos com esse resultado. Em casa, talvez o Corinthians precisasse de mais apetite. Eu acho que o Corinthians devia insistir mais num segundo gol. A gente está lembrando dessa oportunidade perdida pelo Gustavo Mosquito. Pô, não é todo dia que o Romero, esse novo Romero, né? Não estou lembrando o Romero da primeira vez. Não é todo dia que esse novo Romero faz uma jogada dessa, né? Fez lá contra o Cruzeiro. Gente, mas teve outra chance que salvou na linha do gol. Quem que chutou aquela bola? Foi o Maicon. O Maicon? Cara a cara também. O Corinthians teve chance. Era enfiado de bola do Moscardo. Para o Maicon. O Maicon bateu de pé direito, que não é o bom. E o zagueiro salvou. O goleiro já era ali naquele lance. Teve também um lance no primeiro tempo, que o árbitro que está precisando de óculos marcou tiro de meta, não deu. Mas foi uma boa defesa do Andorra, numa finalização ali do lado esquerdo. O Corinthians invadiu a área. Fala a memória quem finalizou agora. Mas foi para o gol. Ia entrar. E o Andorra fez a defesa, o juiz não deu. Mas chance, uma grande oportunidade mesmo. A mais perdida foi do Gustavo Mosquito. Fora esses lances aí, nós não tivemos tanto trabalho dos dois goleiros. Eu achei um segundo tempo com domínio, com 60% a 40% em posse de bola dos estudiantes. Mas assim, no gol, se você olhar no scout, eles vão dar uma finalização para cada um. No máximo duas. Porque essa que o zagueiro tirou, não foi o goleiro. Foi o zagueiro. O goleiro mesmo fez uma defesa. O Cássio também. A gente vai lembrar. Teve a falta na trave e a defesa do Cássio. Exato. Então, não foi um jogo de grandes oportunidades as duas equipes, não. Um respeitou. Eu não vou falar que teve medo. Mas um respeitou demais o outro. Mas é o que eu falo, né? Se a gente está falando que o Corinthians ganhou por 1x0 e perdeu duas chances claríssimas, eu já acho que é um Corinthians melhor do que a gente via recentemente. Que era um Corinthians que não fazia nada. Quando ganhava, achava uma chance e fazia o gol. Porque teve, pô. O lance do Mosquito, para mim, foi bizarro. E o do Maicon. Que o Maicon também está numa posição excelente. E aí, daquele totózinho também. Quase um peteleco para o zagueiro tirar. Eu acho que num carro não é bom, né? Ali podia encher o pé também. O Maicon podia encher o pé. Eu falei para o Van. Na hora, o Van não pode perder esse lance. Ele não chutou nem cruzou, né? Ficou na dúvida, o Maicon. Ah, eu estava aqui pesquisando. Por isso que eu estava ali, olhando aqui. Tem três deuses gregos, né? Tem o deus da beleza, Apolo. Nasciso. Tem a deusa Afrodite. Afrodite é ele. Deusa. Deusa. Você quer botar ele como deusa, Zé? Pô, esse aí quebra, né, Zé? Eu prefiro que você me chame de Apolo. Apolo? Apolo. Pô, vou chamar. Mas amanhã vem com a azulzinha que eu vou te chamar de Apolo. Vem igual a nós que eu vou chamar de Apolo. Então, enquanto isso, você está... Eu tinha uma calé. Agora, o velho Vamp, e também para o Bruninho. Falando sobre o jogo, né? É que o Zé fala que tiveram poucas chances. Agora, agrada a forma como o Corinthians jogou hoje. Tem que melhorar ainda mais. Não foi tão convincente dentro de casa. Porque eu, quando digo que me convenceu, é porque ganhou e poderia ter ganhado demais. O que não é normal. Sendo que o Estudiante também está longe de ser uma das babas que a gente viu nessa Sul-Americana. É um time de respeito argentino. É tetracampeão da Libertadores, pô. É, todo mundo. Mas e o jogo em si para vocês? Assim, eu vejo assim... O Cruzeiro foi eliminado, vai fazer amanhã uma semana da Copa do Brasil. Aí o Luxemburgo... A escola até do Luxemburgo fala assim, jogadores importantes, não tinha cabeça para jogar no final de semana. Contra o Cruzeiro. Os caras são acostumados a ganhar, a perder. Não foi o Gil, não foi o Fagner, não foi o Fagner. O Fagner poupou para o jogo de hoje. É Miguel, né? Ele poupou. É lógico. Se os jogadores, esses caras que chegaram a jogar... Jogou no mundo todo. São campeões mundiais, campeões de Libertadores. O Cruzeiro não teria capacidade de jogar no final de semana contra o Cruzeiro. Mas é uma vantagem, cara. É uma vantagem. Jogar na Argentina, o Clube já fez para merecer... É... É vantagem contra o Boca. O ano passado, nos pênaltis, segurou o New Old Boys. E o Luxemburgo... A estrategista, não. Um menino, no primeiro tempo, tomou o Valeiro de São Paulo. Mas nunca é ruim você ir com a vantagem.